Agora é hora do xerife, hein? Já pensou se você colocar piso de madeira na casa inteira, ou pelo menos tentar? E a empresa não cumpriu o combinado? Foi o que aconteceu com uma família e a gente foi lá. Já pensou um piso assim na sua casa, bonito, bem colocado, um piso de madeira que é o sonho de todo mundo? Já pensou? Agora imagina se fica faltando um detalhe, que atrapalha absolutamente tudo. É isso que está acontecendo com a Fátima e com o Sidney. Eu e o xerife do consumidor Jorge Wilson, hoje estamos aqui em Santo André, no ABC, para contar um pouco dessa história. Xerife, quem olha para esse chão, quem olha para esse piso de madeira, imagina que eles encontraram uma empresa séria e que cumpriu o combinado. Mas não é bem assim, não. Não é. Aqui está tudo bem, né, Juliano? Está bonito aqui. Você vê que os quartos estão bonitos. Só que a situação é super complicada. As escadas não terminaram a escada, falta acabamento, eles marcam o prazo, não cumprem. É simplesmente um desrespeito com eles. Já descumpriram o prazo de entrega e de montagem. Por quê? Porque no dia 21, passou o técnico condenando o meu contrapiso. E retificando a metragem que aqui constava como eu tinha passado. Quer dizer, eles vieram aqui um dia antes, é isso? Da entrega. Ele disse que faltava uma metragem que eu precisaria ir à loja. Se você não fosse na loja? Se eu não fosse. Quando eu cheguei na loja, eu entendi que se eu não tivesse ido, e acertado a diferença restante, em torno de 700 reais, eu não receberia meu material. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Você pagou, Juliano, 8.150 reais pelo piso, mais 750 reais pela montagem. E essa montagem, eles só poderiam descontar esse cheque conforme a denúncia, depois de montado 100%. E aposto o ok deles, ó, está perfeito. Aí sim, eles poderiam cobrar os 750 reais da montagem. Foi isso que aconteceu? Não, essa montagem já foi sacada, já foi debitada há um mês. Já há mais há um mês. Vamos entender um pouquinho dessa história. Toda essa confusão, demoraram para entregar, demoraram para vir começar a montar. Mas tudo bem. Vieram fazer isso, eu estou vendo aqui. Mostra de novo aqui, Sandra. Está bonitinho aqui, ó. A gente percebe que está bem colocado, o rodapé está aqui do lado, o corredor, os quartos. Mas vamos mostrar a escada agora. Dá uma rézinha, vai para trás, Sandra. Vamos mostrar a escada. Olha a situação da escada da casa da Fátima e da casa do Sidney. Como é que essa escada ficou assim? Então, segundo eles, o colocador que coloca corredor e quartos é diferente do colocador que coloca escada. Ah, tem o de escada e tem o de corredor e quartos. Eu até entendi no caso de ser assim, os detalhes da escada são maiores, tem recorte e tudo. Então até isso eu entendi. Vamos remarcar e tal. Mas assim, não veio. E quando eles vieram, eles colocaram metade da escada e a outra metade não colocaram porque eles falaram que estava faltando uma parte do material, veio um material a menos. E isso até hoje. Então eu ligo na loja, falo com o Sr. Sérgio. Ah, ele nunca está, ele nunca me atende, ele sempre me retorna. Isso ele sempre me retorna, mas ele nunca está na loja, está visitando o cliente. A imagem é curiosa, vamos mostrar a imagem que a gente fez, ó. Comecinho da escada está normal, você está vendo? Tudo bonitinho aí, aí você vai subindo os degraus e de repente fica faltando coisa, xerife. Como é que chama a empresa? Projepisos. Projepisos. Isso. Vem cá, xerife, tem uma outra coisa que eu queria falar pra você. Aguenta aí. A Fátima me mostrou o pedido. Diz que não veio nota fiscal não. Xerife, como assim? Peraí, peraí, não veio nota fiscal? Peraí. Só esta coisa... Só entregaram isso aqui? Tirado de pedido. Nem com o material no treino... Bom, xerife, nesse caso não precisa de nota? Olha, Juliana, a lei 8.137, ela é clara. E é importante, olha, vocês ficarem atentos com a questão do crime contra a ordem tributária. A sonegação, né? Leia 8.137, eu vou ler pra vocês, pra vocês verem que na verdade está errado. Vocês têm que exigir nota fiscal, é um direito de vocês. Olha aqui, ó. Quais condutas? Inciso 5º, negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal, e nota fiscal é obrigatório. Ou documento equivalente relativo à venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada ou fornecê-las em desacordo com a legislação. Olha a pena, Juliana. Existe a pena de reclusão, que é bem mais grave, de 2 a 5 anos mais multa. Então, você que está em casa, comprou um produto, contratou qualquer tipo de serviço, exija nota fiscal, que é o seu direito. Olha, tá aqui, ó. Pode mostrar aqui, ó. É um pedido, não é uma nota fiscal. Então, vamos fazer o seguinte agora. Junto com o xerife, junto com o Sidney, junto com a Fátima, a gente vai agora lá pra Projeto Piso. Isso, no Ipiranga. Ipiranga? Isso. Bora pra lá junto com a gente? Vamos ver aqui, tá chegando um. Olá, com licença. É lá em cima. O atendimento é lá? É. Vamos até lá. É aqui subindo? É. Vamos lá. O atendimento é aqui, né? Olá, com licença. Responsável pela empresa, por favor. É de recorde da televisão do quadro xerife do consumidor, do programa Balanço Geral. Tudo bem? Nós temos uma denúncia de crime, tá? Nós temos uma denúncia de crime contra o consumidor. O senhor, quem é? Eu sou o Ivo. Ivo. O senhor conhece? Não conhece? Não conhece? Fala o teu nome pra eles. Meu nome é Cid, eu sou do ABC de Santo André. Eu comprei aqui em novembro, dia 4, com o senhor. É 70 metros de piso, laminado. E até hoje não foi colocado. Não terminaram a colocação? Não, não terminaram a colocação. Mas acerto isso? Não, mas precisa levantar o qual o motivo. Qual que é o motivo? O que eles falam pra vocês? Primeiro falta de material, depois falta o que? Mas falta o que? Frontal. Frontal da escada. Frontal da escada é de piso importado? É piso que é esse... Easterglass. Precisa saber os motivos. Deixa eu só de primeiro, eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero só te fazer uma pergunta primeiro. Certo, você já falou, né? É. Eu quero saber o responsável pela colocação. Esse aqui é o material que vocês indicaram, né? Esse aqui é o número do pedido. Deixa eu te fazer uma pergunta. Cadê a nota fiscal? A nota fiscal deve estar colocada direto no... É? Vocês receberam a nota fiscal? É a nota fiscal paulista. Vocês receberam a nota fiscal? Não, não. Não, não. Direto do site, só que eles têm que receber. Você tem que entregar pro cliente. Quem recebeu a mercaderia? Eu, nós recebemos. Eu. Então, quem assinou o canhotinho? Ninguém assinou. Opa. Não, ele só entregou. Oi, como é que tá lá o material? Você assinou. Eu só precisava pra gente continuar. Você tem certeza absoluta isso aqui que você não recebeu. Você não assinou? Eu vou mandar buscar o canhoto assinado. Então, você me busca o canhoto assinado. Eu quero que você busque. Agora, nós vamos aguardar pra você buscar. Só que tem um outro detalhe. Você está questionando a nota fiscal. E eu tô questionando o acabamento que vocês não fizeram. Por que vocês não terminaram? Você perguntou. Tudo bem. Mas por que vocês não terminaram? Você perguntou e eu respondi. Por que vocês não terminaram o Ivo lá? Não sei por que que não foi terminada. Então, por que cada dia dão uma desculpa pra ele, falam uma coisa, marcam um prazo e não cumprem? Entendeu? Olha, o artigo 66, só pra você entender, a lei é clara, entendeu? O artigo 66 diz o seguinte, e aí é um compromisso da empresa, do fornecedor de bens e serviços, pra ele ter cautela no momento que ele marca a qualquer data com o cliente. Só um minutinho, ó. Fazer a afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços. Existe uma pena, detenção de seis meses a um ano, mas a multa. Quer dizer, marcaram vários prazos com vocês, não marcaram? Vários. Fala um pouquinho aí, fala um pouquinho pra gente entender. Aqui tá o Sérgio, que pode até... Você conhece ele já, Sérgio? Tudo bem, Sérgio? Tudo bom. Você sabe que eles estão tendo um transtorno e tá certo isso, Sérgio? Teve uma falta do produto dele, que nós assistimos da fábrica, nós comunicamos isso pra eles, né, algumas vezes. Vocês comunicaram algumas vezes. Isso, que tava igual. Algumas vezes marcaram data e não cumpriram. Marcamos a data, mas não chegou o produto. Quando tá escrito aqui, vamos lá. Os produtos dos artigos sob encomenda estão sujeitos a alteração. Alteração, qual alteração? Alteração de data. Porque pode acontecer no meio do caminho... Querido, agora eu vou te dizer pra você que não pode ser assim. O artigo 31 diz o quê? Olha aqui, ó. É lei federal, código de proteção e defesa do consumidor. Artigo 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam a saúde e segurança dos consumidores. Só, 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 agora se você me permite, se você me permite uma parte, aí você deveria, aí, não, 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 não é agressivo, é que, é que tá errado, é que a relação está errada. Não foi entregue um acessório para complementar a escala. Como foi, 100%? Vocês não cumpriram a primeira parte, o primeiro prazo, e você sabe que não foi cumprido o primeiro prazo? O segundo também não foi cumprido? Acompanhei, e tô acompanhando agora pelo que o Sérgio falou. Todos os seus clientes... Se for de acessório, não. É assim? Se for de acessório, se for acessório, deu falta. E quando deu falta, ficou preso. E quando liberou, tá chegando agora. Então, assim, assim que chegar, nós ficamos com pisos parados quase 40 dias. E assim, a gente não tinha o que fazer. O porto em greve, a estive em greve, agora ameaçando a nova greve. Então, a gente tá assim, a gente vendeu pra ele com produto em estoque, faltou o acessório. Se você corre esse risco... E o acessório, não, mas não correu, porque vinha normal. É que no meio do caminho, entrou a greve. Como eu te falei, só um detalhezinho que eu queria te colocar. Como o artigo 31 diz, seria importante, nesse mesmo pedido, você colocar com clareza. Falou, olha, nós temos, os produtos são importados, pode ocorrer atrasos. O vendedor não teria que explicar, xerife. Atrasos na entrega. O vendedor tinha que explicar, também teria que estar constando no documento. E você não tem isso. E nem o vendedor explicou. Não, a gente tá dizendo que poderia ser alterada a data do produto de encomenda. É, mas... Mas por quê? Porque pode acontecer no meio do caminho. Mas assim, o caso é 99% resolvido. Eu acredito que essa semana tá entrando, porque já deu entrada no estoque em Itajaí. A gente tem uns 8, 10 degraus que estão concluídos lá. Tá faltando os degraus superiores. São do leque e superiores. Tem 7. 7 pra acabar. É metade da escada. Metade da escada tá pronta. Podemos acordar aqui com a certeza do que eu tô passando. Nem que tiver que mandar buscar o frontal lá no sul, a tua escada vai tá concluída no prazo prometido antes. Prazo 15 dias limite, mas eu gostaria que depois você falasse em quantos dias a gente terminou. Ok. Fica bom 15 dias, fica bom o programa acompanhando? Não, mas é o que ele pode fazer. Não, bom não tá, mas é o que ele pode fazer. Não, vou fazer. É o que você vai fazer? Antes. Só que assim, a gente precisa... Ele diz que vai... A gente precisa de um prazo menor que 15 dias, é isso? Eu acredito que é um prazo menor de 15 dias. O programa acompanha pra que a gente dê a finalização e faça valer o direito de vocês. Tudo bem? Fica bom assim, Igor? Tá tranquilo. Juliano? Tá certo. Então a gente volta em 15 dias pra mostrar a situação lá na casa da Fátima, na casa do Sidney, pra que a obra deles esteja concluída.